Olá, abençoadas e abençoados, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na paz. Você tem tampinhas de garrafas de cerveja em casa? Ou conhece alguém que tem? Então veja esse artesanato supimpa para você reaproveitar. Utilize também esse potinho plástico de sobremesa, esse mais achatadinho também, tá? E aqui tem esse suporte de lustre, tá bom? É uma cuba, tá? Você tem aí, ou conhece, se você não tiver, você pode utilizar um prato e esse gargalo de garrafa, tá? O apoio aí você pode utilizar qualquer um que você tiver, tá? Primeiramente, cubra esse apoio que será o apoio da nossa bandeja, da nossa fruteira, com fio de raminha ou com barbante, tá bom? Se você não tiver nenhum dos dois, pinte a seu desejar aí, tá bom? E use cola de silicone da nossa parceirona aí, da Tecbond, belezinha? E aí Meninas e meninos, dá o arremate aqui embaixo, ficou uma falinha em cima no pote, mas não tem importância que a gente vai cobrir com esse apoio aí da lâmpada, tá bom? Então, cubra também esse prato ou essa cuba com fio de raminha ou só pinte também, eu vou mostrar pra frente um prato que eu fiz de outro processo, que só pintei também, fica bem supimpa, tá bom? Tá? Vai passando a cola de silicone, ou você pode utilizar também a T6000 ou aquela cola caseira que eu já ensinei aqui no canal, a cola com polvilho, belezinha? Meninas e meninos, não esqueçam de me seguir lá no Insta, estou como naidias__artesanato__dicas, tá bom? No final agora de outubro de 2019, eu vou sortear alguns brindes pra pessoas que fazem meus trabalhos, me marcam lá nas fotos com dicas que eu apresento aqui no canal, tá bom? Então, fica ligado e vai lá me seguir que já já eu falo mais sobre esse assunto, tá? Cole aqui o potinho no fundo do apoio aqui da lâmpada, tá? Colado, pessoal, agora a gente vai pro processo de colocar as tampinhas, tá bom? Percebam que vocês podem colocar essa tampinha tanto um pouquinho mais acima, tá? Ou um pouquinho abaixo, eu recomendo colocar um pouquinho abaixo, pessoal, porque se você colocar acima, esse apoio depois quando você pegar pode soltar, tá? Então, prefira colocar um pouquinho abaixo aí desse apoio, belezinha? Por conta disso, eu até vou colocar depois uma corda em volta para dar maior sustentação aí o artesanato, ok? Você vai me falar, eu posso utilizar outra cola, não sei se é cola quente aqui nesse processo? Pode, a cola da Tecbond T6000 é indicada nesse processo aqui, tá bom? Tchau, tchau. Pessoal, a quantidade de peças aí de tampinhas que eu usei, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, depende aí do tamanho aí da cuba que você utilizará, que você precisará de tampinhas. Eu peço muito, pessoal, essas tampinhas aí em bares, em restaurantes, eles juntam para mim, tá bom? Olha só, eu brinquei bastante aqui com as cores, tá? Com diversas marcas aí das tampas de garrafas e vai colando, tá? Aí fica, olha que lindo, pessoal, vocês podem deixar assim se você preferir, tá? Aí eu vou colocar uma massa acrílica, tá? A famosa massa corrida, tá bom? Se você não desejar colocar, porque demora bastante para secar, então aí é uma opção para você ou não. Me diga aí, você vai utilizar com a massa corrida ou sem a massa corrida, tá? Passe com a espátula em toda a peça, em todas as tampinhas, aí espere uns 15 minutos e você vem com a esponjinha ou com pano úmido para tirar todo o excesso, tá bom? Então tem que ser úmida essa esponja ou com paninho úmido, belezinha? Meninas, já vai dando um like para o trem ficar bem arretado, bem supimpado e o trem crescer bastante, né? Com o trem crescendo, fica, ô beleza, o trem crescido. Então, olha só, meninas, depois que secou aí, demorou de 8 a 12 horas para secar essa massa acrílica. Aqui em Tapesirica da Serra está um pouco frio, tá? Então demorou bastante para secar. Aí a massa, depois que ela seca também, ela dá uma abaixada, tá? Então, que linda peça, né, gente? E finaliza, é muito importante você finalizar com a goma laca brilhante. Eu vou deixar na descrição todo o material que eu utilizei aí, tá? E na bordinha, pessoal, coloca uma corda também, tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz aqui com, lá no canal da Beth, vocês lembram? Essa daqui eu fiz no canal da Beth, com cápsula de café, gente. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês assistirem esse vídeo. Lindona essa, com cápsula de café, tá? Nesse preço, tá bom? Aqui a borda tá com a corda e ficou bem supimpado, bem belezura, não ficou, meninas e meninos? Abençoadas e abençoados, compartilha essa ideia para o trem crescer e ficar bem grandão, tá bom? Então, fica sempre em paz, não arruma confusão, compartilha e dá aquele likeão para o trem ficar bem grandão, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo no coração de vocês, a todos vocês que estão aqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.